Bem, desde que o Ministério do Adolescente foi desmembrado do Ministério da Criança, se assim podemos dizer, muito tem se falado sobre como vamos trabalhar extra escola sabatina com esses alunos. Então a igreja, no geral aqui no Brasil, nós temos trabalhado com projetos. Nós temos aqui conosco o Pastor Johnny Roger de Oliveira. Pastor Johnny, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Diga para nós, Pastor, por que razão trabalhar com projetos? Veja, essa fase da vida é muito dinâmica. O adolescente precisa estar em constante mudança, ele precisa experimentar coisas novas. E a ideia dos projetos é exatamente dar para o adolescente a condição de experimentar coisas, conceitos espirituais que são muitas vezes abstratos. Então, através de atividades práticas, atividades ali onde ele pode participar, levar o seu amigo não adventista, testemunhar de Jesus de maneiras diferentes. Então, esse é o grande desafio, eu creio, que da igreja no que diz respeito aos adolescentes e também aos jovens. Nós precisamos, nessa geração pós-moderna que estamos vivendo, transformar estas experiências abstratas da vida cristã em atividades mais concretas, mais reais, para que isso faça sentido, para que Cristo e a religião façam sentido, tenham significado na vida de todo adolescente. E os projetos, eles proporcionam exatamente isso. Legal. As uniões, algumas uniões no Brasil, elas têm desenvolvido algumas atividades, cada uma tem o seu nome para o tipo de projeto que vai desenvolver com o adolescente. Mas aqui na União Sul-Brasileira, nós temos um projeto específico, que é o Fiel como Daniel. Pastor Johnny, o que é esse projeto Fiel como Daniel? Bom, esse projeto, o objetivo dele é dar ao professor, ao coordenador dos adolescentes, uma série de atividades, assim, bem divididas, onde tem o objetivo, o nome da atividade, como se faz e a duração proposta dessa atividade. Algo prático. Bem prático, bem assim, objetivo. São atividades que, na sua maioria, são atividades para serem desenvolvidas no sábado à tarde. Por que sábado à tarde? Porque nós percebemos que sábado à tarde nós tínhamos uma bolha ali, no tempo, sem atividade para os adolescentes. São poucas as igrejas que têm algumas atividades no sábado à tarde, como coral de adolescentes, como reunião de clubes de esbravadores no sábado à tarde. Então, a grande maioria dos adolescentes, no sábado à tarde, ficavam sem atividades e ficavam perdendo tempo no Facebook, na internet, conversando, enfim, assuntos seculares com seus amigos. Então, a maioria das atividades, elas são para serem desenvolvidas no sábado à tarde. No projeto Fiel como Daniel para 2012, que nós começamos agora, esse ano de 2012, nós apresentamos 50 projetos. Bastante projetos. Muitos projetos. Então, projetos rápidos, a maioria de curta duração para ser feito num dia. O projeto mais longo ali, ele levaria em torno de um mês, um mês e meio, quatro, cinco, até seis sábados. E o objetivo é esse, é fazer com que o adolescente, ele possa viver, experimentar. Por exemplo, eu não sei se já posso aqui dar uma ideia de um projeto. Mas, por exemplo, recentemente nós aplicamos, em meu distrito, um dos projetos que nós criamos ali, que se chama Cidade dos Mortos. Então, qual o objetivo desse projeto? O nome é bem sugestivo já. O nome já chama atenção e propaganda para adolescentes é tudo. Nossa, é verdade. Então, veja, nós levamos os adolescentes, primeiro fizemos uma boa propaganda, depois levamos os adolescentes para o cemitério. Surpresa para eles. Lá no cemitério, nós demos a eles algumas atividades para serem desenvolvidas, algumas atividades que mexam com o corpo, que eles possam correr, enfim. Num cemitério. Num cemitério. Então, eles tinham que procurar, por exemplo, qual era o túmulo mais antigo. Dividimos eles em grupos e os grupos tinham que achar o túmulo mais antigo e também o túmulo mais recente. Então, assim, é uma atividade simples, mas para que você tenha um tempo e para que eles se ambientem ali com o cemitério. Depois que eles trazem esses resultados, então você os leva, assim como nós fizemos aqui, os levamos para um túmulo de um jovem. E ali tem a foto daquele jovem e eu comecei a perguntar e questioná-los o que eles pensavam sobre a morte, se eles tinham medo da morte, por quê, se eles imaginavam que na hora da morte dava para pensar em alguma coisa. Então, assim, e as respostas são muito interessantes, é legal a gente saber o que eles realmente pensam. E depois disso, então, nós falamos sobre a fragilidade da vida. Foi quando eu dirigi a atenção deles para aquela foto e disse, calculem quando essa pessoa morreu, quando ela, aliás, quando ela nasceu, quando ela morreu, quantos anos de vida ela teve? Você já tinha previamente escolhido exatamente aquele lugar. O túmulo, exatamente. Se é uma pessoa ainda da igreja, um jovem que faleceu na igreja, de repente que estava fora da igreja, não teve tempo de voltar, melhor ainda, o impacto vai ser maior. Mas, enfim, ali nós escolhemos e aquela pessoa, eles fizeram as contas, morreu exatamente com 15 anos de idade. Na adolescência. E aí, na adolescência. Então, nós fomos mostrando a ele, olha, perceba, a sua vida é muito frágil. Então, você não pode desperdiçar as oportunidades que Deus te dá na vida espiritual. Então, essa é a ideia, professora. Depois nós oramos, falamos um pouquinho sobre a volta de Jesus, que um dia vários daqueles sepulcros seriam abertos e muitos ressuscitariam. Será que aquele jovem seria um deles? Então, essa é a proposta. O fiel como o Daniel, ele quer trabalhar com projetos que permitam ao adolescente experimentar, experimentar conceitos que são abstratos. Entende? E assim, dessa forma, aquele conceito espiritual, aquele princípio espiritual vai fazer sentido, vai ter significado para a vida dele. Então, essa é uma ideia. Pastor, você que já está trabalhando já há algum tempo com esses projetos, que tem desenvolvido, que está ali vivendo com o adolescente, isso, que impacto você percebe na vida do adolescente? Que diferença isso tem feito realmente na vida do adolescente? Ah, tem feito toda a diferença na maioria deles. Por quê? Porque eles estão sentindo prazer, gosto em vir à igreja, em participar da classe de adolescentes. Nós não podemos nos esquecer, professor, você sabe disso, assim tão bem quanto nós aqui. Os adolescentes, eles vivem em grupo. Tudo o que eles fazem é motivado pelo grupo. Se o grupo vai, eles vão atrás. Se o grupo não vai, eles também não vão. Então, as atividades do fiel como o Daniel, todas elas são feitas em grupo. Nenhuma delas é feita individualmente, professora. E isso tem como objetivo fortalecer o relacionamento entre eles. Não só com Jesus, mas entre eles também, como amigos. Isso tudo faz com que o adolescente sinta prazer, gosto, desejo de vir à igreja no sábado, de participar da escola sabatina, de participar nas atividades do fiel como o Daniel. E algumas atividades do fiel como o Daniel, por exemplo, são totalmente evangelísticas. Essa do cemitério, a princípio, não é evangelística. Nós temos uma, por exemplo, que chama Pedalando por Jesus. É um projeto muito simples. Nada mais é do que você passar um sábado à tarde andando de bicicleta com eles. Só que, aqui está, você vende o peixe pra eles e depois diz assim, olha, só tem uma condição pra que você possa participar. Você tem que trazer um amigo não adventista da sua escola pra andar de bicicleta com você no sábado à tarde. E aí, antes de começar o passeio, né, enfim, o ciclismo ali, nós fazemos uma oração, nós testemunhamos um pouquinho de Jesus a respeito do sábado, como é gostoso, enquanto nós vamos, sabe, andando de bicicleta, pedalando, a gente vai falando, vai conversando com eles e falando de Jesus e do privilégio de ter o sábado, por exemplo. No meio do caminho a gente para, pede pra que um adolescente testemunhe pra gente ali do que significa pra ele ser um adventista. Então, veja, professora, são atividades simples, mas que dão ao adolescente a oportunidade e o privilégio de viver a vida cristã na prática sem deixar de ser adolescente. Então, ele vai fazer um pequeno grupo, mas de repente não naquele formato tradicional, clássico de um pequeno grupo que os adultos estão acostumados a fazer. Ele vai fazer um pequeno grupo com seus amigos que andam de skate e antes de andar de skate, ele vai reuni-los, fazer uma oração com eles, deixar de repente que cada um faça os seus pedidos e nós, professores, temos que ser mentores. Na sala, inclusive, dos adolescentes, ali nós temos que aproveitar aquele momento, coordenador, professor, para capacitá-los, para instruí-los, para mostrar a eles os recursos e as ferramentas poderosas que eles têm para testemunhar para os seus amigos e os seus familiares. E tudo isso a gente pode encontrar no manual, ou melhor, no livro, não sei como a gente vai chamar, mas no nosso manual de atividades dos projetos fiel como o Daniel. Tudo, tudo isso. Os projetos estão bem divididinhos, por exemplo, aqui no nosso caso, na União Sul, tem ali o nome, tem o objetivo do projeto, como fazer e o tempo de duração estimado desse projeto. É claro que nós não podemos desrespeitar o fato de que as realidades são diferentes. Então é importante que o professor, o coordenador, conheça o projeto ou desenvolva projetos de acordo com a necessidade dos seus adolescentes que ele conhece também. E você, professor e coordenador deste Ministério, poderá pedir, solicitar esse material, se é que você ainda não tem, juntamente à sua associação aqui na União Sul Brasileira. Não deixe de utilizar esse material. Pastor, você gostaria de deixar uma mensagem final para aqueles professores que ainda não estão trabalhando com projetos? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, não perca mais tempo, professor. Nós vivemos hoje numa sociedade onde os adolescentes estão com muitas informações, eles estão cada vez correndo mais no seu amadurecimento, estão amadurecendo mais cedo. E nós, como igreja, somos desafiados por isso. Mas é um delicioso desafio. Então, se você realmente quiser colher os frutos e bons frutos desse trabalho, é necessário pagar o preço, suar a camisa, mas eu posso te garantir, vale a pena. E aqui meu apelo a você é o seguinte, é se a igreja, se a liderança da igreja, a comissão de nomeações, nomeou você e a igreja o escolheu para assumir esse ministério, não faça disso um trabalho apenas temporário, de um ou dois anos, mas dedique-se a isso e faça com que isso seja um ministério de vida para você. Cuidar dos adolescentes, se especialize, leia, estude, cresça e tenha certeza. Se não nessa terra, na vida eterna, no céu, você vai se alegrar muito com os frutos do seu trabalho na vida desses adolescentes. Pastor Johnny, muito obrigada. Acredito que aquilo que você passou para nós realmente será de grande valia. Não só aqui na nossa união, mas onde quer que projetos sejam realizados. Muito obrigada. Querido professor, são essas as sugestões que nós temos para lidar neste momento. Nós dizemos que é com muita alegria que podemos passar um pouquinho daquilo que temos estudado, daquilo que nós temos aprendido, buscado para que o nosso ministério, o ministério do adolescente, cada vez mais cresça. Sabe, Paulo, ele diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então siga em frente na certeza de que o nosso Deus, aquele que vos chamou, certamente recompensará cada ato que você fizer por cada um desses filhos que ele tanto ama. Que o ano de 2013 seja um ano abençoado neste ministério que você está abraçando. Deus o abençoe.